Fala pessoal, espero que esteja tudo beleza com vocês e nesse vídeo vou estar mostrando como você está ligando a inteligência artificial para pouca luz dentro da câmera do Motorola. Então se liga no vídeo até o final, mas antes se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação e deixa aqui o seu like para estar contribuindo com a família JTECFONE. Bom, vou estar vindo até as configurações aqui da minha câmera logo após você ter entrado dentro dela. Vai ficar aqui em cima do lado direito superior, apertando onde tem a inteligência artificial, em seguida terá aqui a função de inteligência artificial para pouca luz, aprimorar selfies com pouca luz. Então você vai estar ativando essa função, apertando aqui do lado direito e a partir desse momento quando essa bolinha estiver azul é porque você já ativou a função de inteligência artificial para pouca luz dentro da câmera do seu celular. É uma configuração bem básica que você está fazendo sem dificuldade alguma e não mais, eu espero ter ajudado vocês com mais essa dica aqui dentro do canal e até a próxima família JTECFONE. Tchau, tchau. Tchau, tchau.